Vamos girar o assunto aqui no Morning, gente. Paulinha, em que polêmica o Caetano Veloso se meteu, hein? Pra que ele deu parabéns? Amor, era só um post de aniversário de homenagem. Aliás, vários posts, mas eu vou pegar só o principal que trouxe a polêmica. 22 anos de Moreno Veloso. Foi lá Caetano, né? Como bom pai, homenageá-lo. Não, não foi 22 anos do Moreno, não. Ele é mais velho, mas foi no dia 22. Hoje, 22, é o aniversário de Moreno. Parabéns, parabéns à vida, à reprodução heterossexual ao mundo que ganhou um habitante tão luminoso. Vê-lo explicando coisas de física numa conversa com o reitor da Unicamp. É uma festa para o espírito. Segue, tem um monte de coisas aí sobre Moreno. E aí, o pessoal parou ali em reprodução heterossexual. E resolveu comentar sobre isso. Vou ler aqui alguns comentáriozinhos só pra vocês sentirem. Parabéns à reprodução heterossexual, diz Caetano. Alguém pode me explicar quais os outros tipos de reprodução quando se trata de seres humanos? Eu pensei em materialização, acontecimento espontâneo, mágica. Aí foi outro lá e comentou assim, ó. Esse parabéns à reprodução heterossexual está totalmente fora de lugar. Não agrega nada à homenagem e soa como discurso de garanhão orgulhoso de sua virilidade. Bom, depois de causar essa polêmica, Caetano pensou e disse. Vou me explicar. E fez uma thread. Eu vou ler pra vocês aqui a explicação de Caetano Veloso. Contam-me que causou alguma revolta o fato de eu ter celebrado a reprodução heterossexual no meu post sobre o aniversário de Moreno. Gozado. Só me ocorreu mencionar esse aspecto da real forma em que Moreno foi concebido por estar em contato intenso com a obra do filósofo transgênero Paul B. Preciado. B. em seu nome é de Beatriz, que é como ele se chamava quando era mulher. Ele e eu dividimos uma mesa na Festa Literária Internacional de Paraty, que esse ano vai ser online e grátis. Festejar o nascimento de uma pessoa pressupunha que a concepção desta tiver origem num ato heterossexual. Esse fato não precisava ser marcado, era natural e, portanto, pressuposto. Vamos lá, gente. Vivendo mais intensamente a realidade do mundo contemporâneo, ocorreu-me marcar essa especificidade do modo como Moreno foi gerado. Hoje você pode ser lésbica e ter uma mulher que desenvolve no útero dela a criança formada por um óvulo seu e o espermatozoide de um amigo ou de um anônimo que não teve nenhuma participação nas atividades sexuais de vocês duas. Dois homens amantes entre si podem promover o nascimento de um rebento com o sêmen de um deles, mas o óvulo de uma barriga de aluguel. Há mil e haverá mais maneiras de se planejar a reprodução sem ato hétero. Meu lado ombro orgulha-se de ver admitido publicamente que a reprodução heterossexual é hoje uma forma, entre outras. O Caetano fecha convidando os leitores a conferirem o papo dele com o preciado, que vai ser exibido no dia 5 de dezembro, às 20h30, o Adriles já ligou um alarme porque ele quer ficar de olho nessa conversa, tenho certeza. Muito bem. Adriles Jorge, você que acha feio que não é espelho, o que achou dessa polêmica, hein? Bom, eu acho que é um ridículo sintomático da histeria em que a gente vive, né? Não, Caetano, não há outras formas de reprodução de um ser humano que não seja a heterossexual. É um homem, um óvulo e um espermatozoide. Um homem e uma mulher. É a única forma de reprodução sexual que gera vida humana. Isso não exclui lésbicas, não exclui homossexuais da tentativa artificial de se criar um filho através da reprodução heterossexual de um óvulo, de um espermatozoide, de um homem e de uma mulher, mas que podem abraçar um filho adotado com o esperma de um rapaz, com o óvulo de uma moça, que seja, e abraçar com o povo amor para além da possibilidade biogenética que é única de reprodução. Agora, você vê o grau de histeria dessa política identitária que afeta sobretudo as relações humanas quando um homem, como Caetano Veloso, tem que explicar e pedir desculpas por fazer uma louvação ao seu próprio filho e glorificar a reprodução heterossexual. Realmente, eu achei meio ridículo ele falar de reprodução heterossexual, sendo que a reprodução é a única, é a heterossexual. Mas o Caetano tem uns problemas meio sexuais, né? Toda vez que ele briga com alguém, inclusive ele brigou, brigava muito com o Paulo Francis, que a gente vai homenagear hoje, e toda hora ele chamava alguém de bicha. Ah, bicha, você é bicha, bicha amarga, bicha danadinha, boneca travada. Quem fica muito preocupado com a sexualidade alheia ou quem fica muito preocupado com a questão da sexualidade, da forma que é feita a reprodução, geralmente tem problemas em relação à própria construção sexual. Não sei se é um problema do Caetano, acho que ele é muito bem resolvido em relação a isso, embora seja casado com a Paula Lavigne, tenha filhos, ou pode fazer o que ele quiser da vida. Mas essa coisa de limitar a linguagem em relação a querer agradar ou não grupos, pensa bem, quem é que se sente ofendido? Quem é louco? Quem é histérico? Que se sente ofendido com um homem falando em reprodução heterossexual? Muita gente no Brasil se sente ofendida com esse tipo de coisa absolutamente patética e esdrúxula. É mais complicado ainda que o Caetano nunca deu uma explicação, nunca pediu desculpas, nunca deu uma mínima explicação que seja em relação ao fato de ele ter transado com uma menina de 13 anos aos 40 anos. Essa sim é uma explicação que eu gostaria que o Caetano desse e que ele nunca deu e nunca foi cobrado que desse. A imprensa nunca cobrou que ele fizesse a relação, que ele teve em relação ao negócio que é um crime. Você transar um homem de 40 anos transar com um homem de 13 anos pelo Código Penal vigente, tanto nos anos 80 quanto hoje, é um crime. Mas ele fica cheio de dedos porque ele falou uma coisa monstruosa em relação à reprodução heterossexual. Se isso não é um sintoma de uma sociedade maluca, histérica, de uma política identitária, doente, ridícula, patética e esquizofrênica, eu não sei o que é. Você tá bravo, hein, meu? Eu fico pensando aí, coitado da sua geladeira, da sua cama. O bichinho tá bravo. O Covid curou o meu refluxo, não tô tossindo mais, acredita? Maravilhoso. E não é piada, o médico falou que curou mesmo. O nosso glaucão do som aqui agradece, agradece bastante. O Joel Pinheiro da Fonseca, e você, hein, querido? Ah, faz o bracinho de novo, tava com saudade. Bota aí, produção, cadê o bracinho? Olha aí, olha que saudade. Que saudade que a gente tava disso, né, Paula? Essa energia vibrante. Essa coisa maravilhosa, né? Joel Pinheiro da Fonseca, e pra você, o que você achou dessa polêmica sensacional que o Caetano se meteu? Esquerda progressista. Vocês tentaram acuar o Caetano Veloso, né? Vocês tentaram botar ele contra a parede, o Caetano deu a vela de uma rasteira em vocês todos. Rasteira que pegou também o Adriles Jorge, no conservadorismo fora de lugar, que ele trouxe aqui. Veja, no passado, no passado, a reprodução era só por meio do sexo heterossexual, da reprodução heterossexual, né? É, continua o senso. Ô, Adriles Jorge, só um minuto, Joel Pinheiro, só um minuto. Você interrompendo aqui do estúdio já era ruim. Agora, interromper de casa piora a situação. Então, aguenta a matraca aí, por favor. Joel, continua, por favor. Dizem que o sexo, né? Seja heterossexual, homo, em qualquer modalidade, ele tem o efeito de acalmar as pessoas, né? Então, aí, quem tá muito nervoso e tudo, talvez pudesse buscar esse tipo de terapia aí, pra ver se acalma um pouco, fica mais plácido. Mas, voltando aqui ao tema do Caetano, vejam, no passado, era natural, era o único meio possível da reprodução, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea juntos. Hoje em dia, cada vez mais, isso tem múltiplas maneiras. O Caetano tava marcando uma delas, a que deu origem ao filho moreno dele. Adriles, saiba de uma coisa. Em laboratório, cientistas já fizeram ratos, fêmeas se reproduzirem. Eles pegam o material genético da fêmea, engravidam outra fêmea, nasce o ratinho sem material genético paterno. Aguarde que vai chegar nos seres humanos também. Acabaram os anos em que apenas a reprodução heterossexual gerava descendentes. Muito bem. Eu, eu, só. Fala, 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 Adriles, fala. Eu não, eu não tenho nenhum problema em relação à geração de amor que você tem por um filho. Você pode ser transexual, homossexual, polissexual, não tem nenhum problema. Qual que é a sua classificação mesmo, Adriles? Hã? Qual que é a sua classificação? Polissexual, polissexual. Você não tinha uma classificação específica? Tinha, ele tem. Eu sou hétero normativo, grau 1.8 na escala 15. Algumas transexuais me deixam um pouco confuso, mas eu gosto mais das moças. Mas a questão psicológica é essa. Não é conservadorismo. É porque a natureza é conservadora. Você só cria uma vida humana através de um óvulo e um espermatozoide. Um homem e uma mulher. Agora, você pode fazer mil outras formas desse óvulo ser fecundado por espermatozoide em laboratório e em outras circunstâncias. Mas um homem, uma mulher nasce de um homem e de uma mulher. Isso é maravilhoso. Isso é um símbolo das diferenças que se exatamente te amalgam. Agora, se um casal homossexual, por experiências artificiais, que podem ser cientificamente elaboradas e criarem um vírus pelo seu amor, o amor supera a genética. Não estou sendo conservadora. Agora, a natureza é conservadora em si mesma. Ok, chega. Não aguento mais ouvir vocês. Chega. Quero ver a Paula agora. Fala, Paulinha. Gente, nunca pensei em refletir sobre isso, para falar bem da verdade. E também não me chamaria a atenção, porque o Caetano é uma pessoa que, às vezes, com umas palavras lá, você fica, caramba. O que ele quis dizer com isso? Mas eu achei, como, Joel, que ele deu uma resposta boa e diversa. Eu acho que, realmente, hoje, não precisa ser o sexo hétero para resultar num bebê do amor, Adriles. A gente tem essas diversas formas. E, inclusive, para casais héteros, a gente também tem essas intervenções científicas para ajudar na reprodução. Então, de fato, acho que a gente vive uma nova era da reprodução humana. Mas não que eu tivesse parado para pensar em relação a esse post do Caetano, que era só para dar os parabéns para o Moreno. Parabéns, Moreno. Tudo de bom para você, cara. Olha, tem uma, para não falar que eu sou muito, me chamarem de conservador xiita, tem uma grande vantagem no sexo não reprodutor entre homossexuais, sejam mulheres ou homens. Você não tem que se preocupar exatamente com a fila do dia seguinte, né? Você pode furumfar à vontade sem se preocupar em escalas reprodutivas. Enfim, eu não sou gay, infelizmente. Eu sou hétero, eu sou condenado. Hétero, normativo, escala 1.8, escala 15. Sou condenado a ter essa atração e ter esse, ficar com esse orobó na mão toda vez que eu dou a furumfar, que nem que sejam poucas vezes. Chega, hétero, normativo, chega. Usa a camisinha que você zera esse problema, Adrilhos. Vai dar tudo certo. O Paulo Matias pode falar que não consegue. Chega, chega, chega.